E pessoal, o time todo, todo reunido aqui, estamos Uniamanda, Papai Tube Neto, Isabela, o Kaique também, um salve para todos vocês, muito obrigado por jogar conosco aqui, seus maravilhosos, lindos, um salve para você também, Isabela, um beijo e abraço, pra gatinhas, tudo bem, com vocês, hoje a gente vai gravar um vídeo de Roblox, junto com meu pai. E aí pessoal, tudo bem com vocês, sejam bem-vindos ao canal do Sofiatube, sai aqui, sai aqui, meu Deus, sai, matou todo mundo direto, eu sou uma menina escondida, meu Deus, você não acredita nisso, então bora lá pular para a próxima partida já de uma vez, né Sofia, não deu nem tempo, gente, mas antes de começar, pessoal, já deixa o seu like. E assim, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Isso aí, o like, o like, o YouTube, não esquece não, pessoal, bora lá, estou falando igual a caipira. Ué, fala normal, eu quero que você fala normal. Tá bom, fala normal, vamos lá então começar, pessoal, cortando. E aí, começando a próxima partida, pessoal, ó, começando a próxima partida, pessoal, vamos lá, eu sou inocente, eu sou inocente, não me matem, please. E, eita, estou com medo aqui, ó, com esse carinha verde. Ó, o dinossauro, nós estamos com um... Eu vou te ver, eu vou ficar bem escondida. Survival, Shakespeare. Já se escondeu? Já se escondeu? Já? Mentira, eu não vou esconder, não, vou pegar as moedas. Muito bem, vamos pegar as moedas, todas as moedinhas, sim, vamos lá, não deixa te matarem isso aqui, por favor. Tem alguém dançando ali, eu estou achando que pode ser, eita, sai, sai daqui. Já matou? Maravilha! Não sei tão bem, mas eu acho que demos bom, já acabou a partida, então vamos lá para a próxima. Alguns momentos depois... Vamos lá, agora nós seremos inocentes. E eu sou inocente, pai, eu sou inocente. E vamos lá, começando em cinco. Pai, você é inocente, tá? Sai de perto de mim, menina. Sai de perto de mim, você não vai matar o seu pai. Pai, você tem que pegar, dô. Eu? É. Sai daqui! Sai daqui! Então vem a faca na sua mão, você não vai matar o seu pai. Não vai matar o seu pai. Por que você tem que matar seu pai? Meu Deus, agredita nisso. Ah, ah, não. Sai daqui! Toma! Vai morrer, vai morrer. Deixa ela entrar para matar, né? Deixa ela entrar para matar, né? Cuidado, cuidado, menina. Cuidado. Ah, vai! Ah, bem feita. Não, não, não. Não, eu era. Ah, gente. Ninguém mandou, ninguém mandou matar o pai. Ninguém mandou matar o pai. Tá bom, gente. Foi morta agora. Vamos lá, mais uma partida só. Seis horas e meia depois. E começando a ultrapartida. O que seremos nós? Inocente, chefe. Ah, gente. O assassino. Muito cuidado. Sim, gente. Muito cuidado. Olha, eu vou tentar pegar aqui e achar as moedas. Eu não confio, não. Não confio, não. Nem eu vou confiar. Que susto. Eu não confio em ninguém. Estou de hoje. Ah, eu vi. Eu vi. Eu vi ele com a faca. Eu vi. Ai, o menino azul. É o menino azul. Me espectra, me espectra. É o menino azul. Calma, calma, calma. Calma, ele está ali, olha. Ele está ali, olha. A faca não deu. Não, 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 não. Não, 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 não. Como? Mas tem... Dá para tirar a faca? Dá. Eu esqueço desse detalhe, não acredito. Não. Eu estou falando que sai de lá, não pega o bala em cima. Eu achei que não dá. Eu esqueci que dá para tirar a faca. Meu Deus. Então vamos ver para a próxima. Dois mil anos depois. Bora lá para a próxima partida. E vamos ver, vamos torcer para nós sermos... Eu sou inocente. Inocentes. Vamos lá. Gente, eu estou com medo. Vamos lá. Cuidado. Toma muito cuidado. Cãozinho, fica de olho, tá bom? Cuidado, doguinho. Cuidado, doguinho. Doguinho, fica de olho ou é de alguém? Cuidado. Pode ser que eu neto, pode ser. Pode ser que é você. Sai de pé de mim. Ei, meu Deus, alguém morreu aqui. Alguém morreu aqui. Caiu. Muito cuidado, muito cuidado. Mandei, ele morreu aqui. Mas alguém morreu ali. Alguém morreu que eu vi. Sai de pé de mim. Eu não sei não, pai. Eu sei não. Não sei. Não sei se você é. Olha aqui. Na minha tela. Não, não posso olhar na sua tela. Não posso olhar na sua tela. Vai, vai jogar. Sai daqui, meu Deus. Sai daqui, sai daqui. Eu não vou olhar na sua tela. Ai, sai daqui. Ai, já sei quem que é. É ela, é ela, Sofia. Sai daí, sai daí. Sai daí, Sofia. Sai daí, Sofia. Sai daí, Sofia. É ela. Muito bem. Você é feliz? Muito bem. Muito bem. Muito bem, Sofia. Bela xerife, toca aí. Três dias depois. Três. Ai, gente. Não é meu pai. Vamos lá. Vamos lá. Quem será? Quem será o murder? Eu? Acho que eu não sou eu. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho certeza. Sai de perto de mim, todo mundo. Sai de perto de mim. Não confio em vocês, não. Sai de perto de mim, menina. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não confio em vocês. Sai. Sai. Sai, sai, sai. Sai aqui, menina. Sabe quem é? Não. Neto. Metis. Neto, sai daqui, Neto. Ela te matou? Vou expectar ele. Calma aí, calma aí. Sai daqui. Cadê a arma? Preciso da arma. A arminha não sei. Cadê o xerife? Xerife nos proteja. Quem tá vindo? Ai, xerife, nos proteja, xerife. Achei o xerife? Xerife, não. Acho, não sei quem é o xerife ainda. Ai, meu Deus, ele saiu. Sai daqui, sai daqui. Não, não sou filho, filho. Não quero sair. Calma, calma, calma aí. Achei quem é o xerife. Calma, tem mais dois garotos. Ai, meu Deus. Ele vai vir atrás de mim. Ele vai vir atrás de mim. Ele me desistiu. Não, o xerife. Calma. Sai daqui. Tá vindo atrás de mim, xerife. Eu não sei quem é o xerife. Esse carinho aqui que é o xerife. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, 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 vai. Ai, vai, não, não mata a minha mãe, não. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos, mais uma. Mais uma agora eu vou. Ai, que raiva. Vem, vem, vem. Próxima. Vai, meu pai, vai na sauna. Enquanto isso. E pessoal, o time todo, todo reunido aqui. Estamos une Amanda, papai tubo e neto, Isabela, Kaique também. Um salve para todos vocês. Muito obrigado por jogar conosco aqui, seus maravilhosos lindos. Um salve para você também, Isabela. Um beijo e abraço. Nossa, o gatinho. O gatinho lindo. O gatinho que voa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem será o assassino? Quem será? Ai, gente, ai, eu não sei se é que é esse garoto. Quem será o assassino? Tem certeza que é o meu pai, gente. Eu acho que ele está rindo. Eu não. Vou ficar bem escuro. Cuidado, cuidado. Não foi minha tia, não. Cuidado. Eu vou ficar bem em cima. Muito cuidado. Quem é? Eu não posso olhar o assassino. Tem um pai. Muito cuidado. Muito cuidado. Vamos lá, vamos lá. Eu também não quero ir aqui. Corre não, neném. Corre não, neném. Está correndo. Está com a medidinho, hein? Está com a medidinho. Está com a medidinho? Não, não, não. Está com a medidinho. Está com a medidão, neném. Está com a medidão. ai que maravilha, tão gostoso matar os outros ai cadê, onde estão vocês, onde estão vocês, não adianta correr, não adianta se esconder porque eu vou achar vocês, e toma não, porque ele é o meu pai, não gente ah, o gravador é o meu pai passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo ah, ganhei tá chateada porque morreu? tá chateada, Nunes, hein pessoal, o vídeo já tá um pouquinho grande, se vocês chegaram até aqui, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e então é só se inscreve no canal, deixa eu ver e tchau um beijo